Existem oito tipos de chifres de cabra no Minecraft, e eles são canto, anseio, busca, sensação, reflexão, apelo, encanto e devaneio. Ah, é, e aí? E é claro que eu quero todos eles, e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Beleza, pra começo de conversa eu vou precisar de Andesito Polido, eu acho que eu tenho algum aqui. Ah, bem aqui. Também vou precisar de trilhos, por isso que eu tô indo lá pra mina abandonada, deve ter muito por lá. Ah, beleza, é isso que eu tava procurando. Mas além disso, eu também vou precisar de trilhos elétricos, eu nem sei como que faz isso. Ok, tá. É fácil, mas é um pouco caro. Vou pegar todos os meus ouros, que não é tanto, brincadeira, tá aqui bastante. Minhas redstones, fazer um pouco de stick. Eita, nem bastante, não é caro não. Tá, isso aqui já tá bom, não vou usar nem metade, mas beleza. Já vou também pegar os meus ferros aqui, porque eu vou precisar fazer carrinho. Se não me engano, é assim, tá, beleza. Mas e agora, um carrinho com funil. Hum, é só eu colocar assim, se eu não me engano. Não, isso aqui é um carrinho com baú, quero colocar um carrinho com funil. Ah, nice. Beleza, tudo pronto. Ah, mas já tá alentecendo, melhor deixar isso aqui pra amanhã. Agora eu preciso de um bom lugar pra poder colocar isso daqui. E aí você me pergunta, isso o quê? Se eu quero conseguir todos os chifres de cabra do Minecraft, qual a melhor forma de fazer isso, se não com uma farm? É, é isso aí. O quê? Meu andesito já acabou, né? Esse aqui não é possível. Você não vai sair daqui não, meu filho? Vai embora. Não. Vai, vai embora, vai embora. Vocês não devem estar entendendo nada. Mas espera mais um pouco que já já vai fazer sentido. Bom, agora a única coisa que falta é trazer as cabras. Eita, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, calma aí, calma aí, meus filhos. Calma aí. Esses pillagers aparecem do nada. Ali, já tô vendo outra, mas ela tá muito longe. Que barulho foi esse? Uma esmeralda. Isso aqui é muito importante. Se eu colocar esse esmeralda o suficiente, eu posso comprar outro livro de remendo com o Crayson. Crayson não, Clovis, isso. Meu cachorro vai dando remendo. Bom, depois de muitos testes, tipo, uma hora fazendo testes, não funcionou essa farm e não tava dando nada certo. Por isso que eu tive que destruir tudo e fazer uma nova. Mas é claro que eu nunca desisto. Eu acho. Bom, essa aqui é a nossa nova farm, 100% eficiente. Mas, espera, eu acho que eu pulei um pouco. Vamos voltar um pouquinho pra trás. Esse é um site onde, se eu colocar a minha seed, eu consigo ver tudo que tem ao meu redor. Essa bússola significa o meu respawn. Esse símbolo de bruxa significa uma casa de bruxa, que fica num pântano. Ah, eu ainda não expliquei porque eu preciso de um pântano bom. Porque lá existem slimes e eu preciso de bola de slime. Eu vou explicar o porquê mais pra frente. Agora, eu só preciso encontrar esse símbolo no mapa. Aqui, achei! Mas, pelas coordenadas, eu tô vendo que é quase 4 mil blocos daqui. Caramba, isso aqui vai demorar um bocado. Wow, isso aqui é que eu chamo de um bom lago. Que lugar bonito. Com shaders, isso aqui ficaria incrível. Sério, olha isso daqui. Isso aqui é muito lindo, meu. Algumas pessoas podem entrar por aqui e nem notar, mas, sério. O Minecraft me impressiona cada dia. Isso aqui tá muito lindo. E, ah, o que é aquilo ali? Tem barulho pegando fogo, mas eu não consigo correr porque eu tô morrendo de fome. Eu preciso salvar a natureza. Eu preciso salvar a natureza. Enfim, agora que a natureza está salva... Ah, não! Eu literalmente andei daqui até aqui. Só na ida foram 3 mil blocos. Mas, eu finalmente consegui chegar no pântano. Não. Não. Eu não tava dando muita fé. Na verdade, eu tinha uma esperança, mas eu não achei que... Não acredito que eu... Eu finalmente encontrei. Ah, eu não acredito. Agora, eu só preciso esperar anoitecer pra poder finalmente os slimes aparecerem. Ah, aqui tem aqueles sapos laranjas. Nossa, que legal. Bom, a lua já tá aparecendo. O que significa que daqui a pouco os slimes vão surgir? Pelo menos, eu espero que sim. Ui, na mosca. Ou na aranha, como você preferiria. Nossa, esse aqui foi muito top. Ah, slime! 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 Bem, parece que tá na hora de ir embora e nunca mais voltar pra esse lugar. Bora fazer todo aquele caminho de novo. Bom, o que era o que eu ia fazer? Se eu não fosse burra. Porque em vez de eu ir daqui até aqui, eu fui daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, eu até achei uma ilha cogumelo. Eu achei uma ilha cogumelo. Eu tava navegando de boa aqui, tentando ir pra minha casa e, sinceramente, eu acho que eu tô muito perdida. Mas eu acabei achando esse bioma de cogumelo. Que legal. Eu até tentei trazer uma vaquinha cogumelo comigo, mas não deu muito certo e eu tive que abandonar ela. E nessa ilha, eu fui pra cá até chegar no meu ponto de espelho. Tô ouvindo um barulho meio estranho aqui, mas eu não sei de onde que tá vindo. Parece que tem um pillager aqui, meu, mas eu não sei onde é que ele tá. É, é... Eu acho que eu achei. E pronto, agora que nós temos nossos Slimes, podemos fazer esses pistões grudentos pra nossa farm. Aí sim. Pois é, eu precisava dos Slimes pra fazer benditos pistões grudentos. Mas acredita em mim, valeu a pena. Realmente, isso aqui é muito simples. Esse aqui é o único buraco que a gente vai precisar. Só colocar os pistões grudentos aqui. Um bloco duro pra quando as cabras baterem, quebrar o chifre. E aqui embaixo, eu coloco a redstone. Ah, esqueci das placas, peraí. Pronto, placas em mãos. Agora, se eu colocar aqui e pisar... Então, toda vez que elas forem bater aqui, elas vão dar de cara com essa madeira e vão quebrar o chifre. Ah, esse aqui tá muito bom. E agora, só o que me resta é esperar. Agora... Nice, demais! Deixa eu pegar esse chifre aqui. Canto? Eu não sei qual esse aqui é. Deve ser muito bonito. Ah, que da hora! Sai daqui! Saiu! Saiu! Ah! Nice! Nice! Ah! Isso aqui não é tão nice! Isso aqui não é tão nice assim. Esse aqui que eu tinha pegado é canto. Esse aqui é sensação! Vamos ver qual que é esse aqui. Tá, meio estranho. Mas eu gostei, eu gostei. Mas eu prefiro esse aqui. Nossa! Que legal! Dois diferentes! Um dos meus maiores problemas era isso. Exatamente. A cabra batia, mas o chifre não dobrava. Eu falei dobrava? Eu só tenho que ter paciência, que logo eu consigo todos que eu preciso. Bom, e põe paciência nisso. Mesmo com todos esses problemas, eu consegui quatro chifres diferentes. Reflexão, sensação, canto, busca. É, isso ó. Reflexão é esse aqui. Esse aqui é o sensação. Esse aqui é o canto. E pra terminar, esse aqui é o busca. Depois desse, só vieram repetidos. Mas eu ouvi dizer que em um posto de villager, você consegue ter uma chance de achar um chifre. Bom, e era isso ou nada. Então eu fui atrás de um. Ah, ali, achei! Outpost, tá bem ali. Também tem chance de encontrar uns allies por lá, mas eu não tenho certeza. Ah, tá, eu não tô vendo nenhum bicho. Não tem ninguém aqui, meu. Ai! Oxi! Tá bom, agora é a grande hora. Seja o que Deus quiser. Ó, você tá de brincadeira. Esse aqui é o único outpost que eu vi por essas bandas. Não vai ter mais nenhum por aqui perto. Sendo assim, com o sentimento de derrota, eu saí daquele outpost. E no final, todos esses chifres aqui... Ai! Calma aí! Calma! No final, eu peguei todos esses chifres aqui repetidos. Reflexão, busca, canto. Ah, não. Você tá de brincadeira? E também tem mais esse outro baúzinho. Aqui tá cheio de chifre repetido. Eu não sei se eu vou conseguir completar eles, mas talvez pra um próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!